Desde que eu era criança Eu nunca me importei Em fazer nenhum amigo E eu nunca me lamentei Achei que nunca ia encontrar pessoas que me entenderiam Pois se não viu meu stand, eles também não me viam E pra ser sincero, eu nunca liguei Até que eu conheci vocês Jotaro e Joseph Eu devo minha vida a vocês E com onde eu estar eu vou seguir E mudar o meu destino dessa vez Cada desafio, cada luta decisiva Cada lugar que passamos e arriscamos nossa vida Eu senti que não estava mais sozinho Mãe, eu finalmente fiz amigos Vamos encontrar o dia para resolver Para resolver Jotaro prometo que sua mãe não vai morrer Não vai morrer O dia chegou Nós finalmente estamos no Egito Nós passamos por muita coisa Mas não acabou Não até matar o dia Vimos do seu poder Mas não dá pra entender O Iguiú, a Vidal, não estão mais aqui Posso não te vencer Mas ao menos ouvir Como funciona seu stand Eu vou descobrir Eu vou descobrir Com a era feita Você não vai fugir Não vou deixar você passar daqui Quando o ataque calculado Focado na trajetória Eles por todos os lados te impedem de ir pra fora Eu vou sentir o momento em que seu stand Então deu onde pode vir Sem onde eu estar Não tenho medo Vou atacar Agora Me mostre seu segredo Droga Eu não vi O que foi que me atingiu O meu corpo não responde No meu peito eu sinto frio Vou morrer Sem entender No Japão já é meia noite Então o que será que meus pais estão fazendo hoje? Provavelmente eles já estão dormindo Me perdoem por preocupá-los tanto Mas Eu não vou voltar pra casa Mas por que Ainda são cinco e quinze o que veio acontecer? Ele estava cercado e não podia se mexer Meio segundo passar e o tempo não ajuda a entender O tempo Então será que Jotaro e Joseph Eu consegui descobrir O que aconteceu Naquele momento Antes de eu partir Vocês precisam descobrir Que é o tempo Ele para o tempo 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 Obrigado.